Queria fazer um bebê agora Nesse momento agora? Minha namorada não quer ser mãe Sempre quando a gente fala disso, ela fala que ela não quer ter filho Então eu vou colocá-la contra a parede e trollar ela Falando que eu quero fazer um bebê agora Terminou de arrumar as coisas? Terminei Tá, vem cá, rapidinho Vem, rapidinho Senta aí Eu queria falar com você já faz um tempo Já Como a gente tem, acho que Tem duas horas pra sair ainda, né? Sim Eu tenho pensado bastante Você sabe que E por favor, deixa eu terminar de falar tudo, tá? Eu tô com 28 anos já Pô, daqui a pouco Eu vou fazer 29 E eu tava pensando que assim Eu sei que todas as vezes que a gente conversou Você falou Que você não queria ter um filho, né? Todos os motivos que a gente já conversou E eu te apoiei Eu quero ser pai, mas não é que eu Eu tô esperando por sua causa, né? Também pra mim Eu quero ser pai Mas até então No momento eu não queria Só que Como eu já tô pra fazer 29, eu tô beirando os 30 Eu penso assim Que, pô Minha irmã não vai ter filho, né? Minha mãe já tá com uma certa idade Você sabe que minha mãe ainda é muito boa de saúde E eu tava pensando em, tipo assim Ter um filho, B Agora chegou Ultimamente eu tenho pensado bastante Que, pô Nos últimos quase 10 anos Eu só tenho trabalhado E, meu Eu acho que Finalmente eu tô chegando Num ponto na minha vida Que eu tô Pensando em ter um filho logo Porque eu não quero ter mais tarde Depois tá cansado Não poder curtir direito E eu acho que assim Nunca vai ter hora certa Pra ter um filho, né? Então Eu queria saber Eu queria fazer um Um bebê agora Nesse momento Agora? É Porque Então Mas não é pra botar pressão Porque eu sei que você não quer Entendeu? Não Eu sei que das últimas vezes Que a gente falou sobre isso Eu falei que eu não queria Porque o mundo tá muito doido A gente não sabe do futuro A gente não sabe Como é que vai ser Né? Como que essa criança Vai crescer E esse é um dos meus medos Porque eu queria viajar mais Só que Depois que a gente gravou Aquele último vídeo Falando sobre isso Eu recebi tanto comentário Falando que Eu tava parecendo Que eu tava grávida Que eu tava com um aspecto De grávida Não, mas E aquilo de certa forma Não é pra você ligar Eu sei que você acha Não, mas Mas pra mim Não foi de uma forma negativa Tipo Eu senti que Que eu gostaria De me ver grávida também Queria passar por isso Eu também tenho Já 27 Então eu preciso Fazer isso Eu acho que É o momento agora Já que você Como assim? Então vamos fazer isso Bê É uma coisa que vai ser nossa Pra sempre Não, como assim? Do nada Só a mãe quer ter neto Minha mãe quer ter neto Você quer ter filha do nada Agora? Como assim? Não, é porque Nos últimos tempos Eu fiquei pensando nisso Eu fiquei pensando Que seria uma boa ideia Não, Bê Mas do nada A gente tem que planejar Essas coisas Não, daqui a pouco A gente vai pegar a casa E a gente vai conseguir ter Até É nove meses Que ficar na barriga Em nove meses A gente já tá numa casa E aí tem um quarto E aí tem um quarto Porque você sempre fala Que você não quer ter Sim, mas Eu mudei de ideia Eu quero agora E quanto que você mudou de ideia? Ué, faz um, sei lá Um mês Eu mudei de ideia Desde que eu postei aquele vídeo Aí todo mundo veio falar comigo Aí depois em outro vídeo Não, Bê Mas eu não tô pronta Eu não tô pronta Como assim? Eu quero ser pai Eu tenho um sonho de ser pai Mas você acabou de falar Que vocês queriam agora Porque eu achei que você não quisesse Você tava me testando? Não é que eu tava te testando, Bê Eu acho que Como assim? Não quer ter filho meu? Não, eu quero ter filho Eu que sempre falo Não vem inverter o negócio Ah, inverteu pelo jeito, né? Não, Bê Eu tô gravando O que é isso, Bê? Eu acho que você ia ficar feliz Com a minha resposta Não, eu não tava esperando Você falou Eu não tava esperando Eu achei que você meio que ia tretar comigo Para não ter um filho, Bê E tipo Não, eu não tô pronta Você tem que me esperar Essa não era a reação que eu queria Mas vamos até agora, Bê Como até agora, Bê? Por que parar pra pensar tanto? Não, a gente tem que sair, Bê A gente tem que ir pro aeroporto Não, eu sei Na volta a gente faz O que? Tô pensando Eu vou fazer agora Porque senão não vai vir no meio do aniversário Não, acho que... Calma, calma, Bê Para de fazer conta Calma, Bê Você não percebeu Eu tô gravando Para Mas eu tô falando sério, mano Todo mundo quer que a gente tenha filho Não, mas não é porque todo mundo quer ter filho E eu também agora quero Ainda mais você tá falando Duas horas e dá pra gente falar uns 10 dias Não, Bê Não, Bê Você sabe que você não é Bê É sério, Bê Bê, para Para, Bê Eu não... Calma, Bê Não é assim que a... Para, Bê Eu tô gravando Sério, você tá... Ai Você viu a câmera? Eu tô pronta Não, você viu a câmera? Foi por isso? Não, mas... Antes? Não, ué Eu preciso tomar um café Não, Bê Baby Não, Bê Calma, não é assim Muito clara Ué, você joga um assunto e depois aí você só volta atrás? Eu não volto atrás Eu tava querendo uma outra reação Então você não quer Então você não quer Então beleza Ele não quer Ele não vai ter Ele não vai ter